Vamos falar de casa agora e não tem lugar melhor, não é gente, do que a Karsten. E eu vou começar por esse lado aqui que eu gosto muito, que é a parte da cozinha. Gente, a Karsten tá me surpreendendo toda semana, porque eles têm intensivos que eu nem imaginava que eles tinham. Olhem o que é chique isso aqui, ó, pra gente deixar na bancada da cozinha ou da área gourmet. Olhem os portas guardanapos, sem contar que aqui a gente já compra o guardanapo, já sai com tudo pronto. Essa coleção aqui eu tenho, eu só não tenho este aqui pequenininho do pão, que é um charme, e eu quero mostrar pra vocês uns itens que eu amo, que são as fruteiras. Olhem essa aqui, de três andares. Essa aqui eu fiz um outro uso na minha casa, quem me acompanha nos stories vai saber pra que eu usei ela. E olhem aqui, ó, tem esta aqui, que dá pra usar também de bandeja, e tem essa de dois andares. E eu quero que vocês vejam o preço, ó. Bom, esse lixinho aqui, ele é um mimo, e assim como ele tem esse aqui, tem o menorzinho, tá? Aqui na Karsten também a gente encontra, que eu nunca mostrei pra vocês, são os suplás. Olhem que lindos, gente. Olhem que tá esse aqui, que ele é num ouro escovado, tá? Daí tem essa linha aqui, que é nova, que ela é incrível. Olhem que lindo. Agora a gente tá entrando também numa época já de calor, ela fica super bonita. Esses suplás deles são maravilhosos. Olhem esse aqui, ó. Esse aqui tem a mesma versão, tem em fendi e em preto. Essa linha de prato, no toalhas, o nosso avental lá, ó. E agora nós vamos lá pra cidade. Ah, deixa eu mostrar pra vocês isso aqui. Eu comprei lá pra minha casa, tem um preço super bom. Ó, o preço varia de 14 a 17, tá? Nessas peças aqui. Eu comprei, foi esse aqui, me parece. E eles são super charmosos, não é? E a gente vai finalizar essa nossa visitinha aqui na Karsten, lá na sala da Trussard. Vamos comigo. Bom, quando a gente entra aqui, a gente entra no paraíso. Gente, o que é essa cama da Trussard, gente? Quero ela já. Acho que eu vou dormir aqui hoje. A Trussard, com todos os seus produtos maravilhosos. Ela também tem algumas coisas que estão na promoção. Então agora é a hora de aproveitar a Trussard aqui na Karsten, porque tem desde o cheirinho da Trussard, o lencinho da Trussard pra bolsa, pro pescoço, pro cabelo, que hoje tá super em alta. E todas, ó, todas as toalhas, roupões, lençóis. Vale a pena vir aqui fazer o enxoval de novo. Quem já casou, faz o enxoval de novo. Quem não casou ainda, o lugar pra fazer o enxoval é aqui na Karsten, que fica na Nilo Peçanha. Quem vem do Iguatemi, passa o viaduto da Carlos Gomes. Em seguidinha do viaduto, à direita, está a Karsten, com estacionamento na frente. Ah, e uma coisa, tem ainda o Bazar Especial lá em cima, que é permanente, que tem sempre preços imperdíveis e produtos maravilhosos.